Agora é hora de correr atrás dos gols perdidos. Isso porque o Rio Claro teve chances reais de se classificar com folga na competição e não precisar depender de ninguém. E para seguir em frente, o Yuri, goleiro titular da equipe, vai ter que fechar o gol do Galo Azul. Essa semana vai ter que ser uma preparação diferente, né? Não só a parte física, mas a parte mental também, não deixar a parte mental nos atrapalhar. E trabalhar forte todos esses dias que a gente tem até terça-feira o jogo. E na terça-feira a gente fazer o nosso papel, desempenhar, não levar gols. E lá na frente também a gente conseguir fazer os gols. E para encarar esse novo desafio, a preparação do time vai além dos gramados. Para o técnico Adilson, a equipe tem condições de bater o adversário e aproveitar o jogo em casa. Só é preciso acreditar na vitória. Acho que a cabeça tem que estar boa, tem que estar confiante, tem que acreditar. O ponto principal dessa mexida, vamos dizer assim, seria mesmo no nosso querer, querer mais. Aproveitar as oportunidades, querer mais. Os dois últimos jogos que a gente fez, a gente conseguiu criar, certo, no setor de criação, na transição. Mas faltou a finalização, faltou aquela agressividade para finalizar, para entrar dentro da área. Agora é trabalhar essa semana, fazer a nossa parte, que é ganhar o jogo do 15 de Piracicaba dentro de casa. E se for para a gente classificar, vai acontecer. Mas o mais importante é a gente fazer a nossa parte agora. A atual situação do Rio Claro não é muito confortável. Mas a tão sonhada classificação para a próxima fase da Copa Paulista também não é impossível. A equipe precisa vencer o atual líder do grupo 2, o 15 de Piracicaba. E torcer para que o Lanterna da Chave, o São Bento, possa conseguir um resultado positivo. Tivemos grandes chances no jogo do São Bento, também, de fazer dois, três gols. No jogo passado também tivemos um volume bom, mas faltou um pouquinho de equilíbrio, faltou um pouquinho de concentração e um pouquinho de se doar mais. Acredito que se a gente se doa um pouco mais, a gente sai vitorioso desse jogo passado contra o Noroeste. A gente também tem tudo para dar certo na nossa vitória, também, no jogo em casa contra o 15. E fazer aquilo que a gente não vem fazendo. É estar concentrado, é estar focado, porque estamos preparados. E para não depender só dessa combinação de resultados e gols, não custa nada pedir uma ajudinha a mais antes de entrar em campo.